O que é o Campeão? O Ceará reverte essa desvantagem e leva o tricampeonato Desde o primeiro jogo, essa história começou a ser contada Uma história de disputa, uma história de raça Uma história que reúne todas as cidades, todos os públicos, todos os sexos Uma rivalidade que mexe com a cidade, que mexe Tem uma boa vantagem ao seu favor Fortaleza pode empatar, perder por 1x0, que mesmo assim fica com o título O Ceará do Diogo Silva, do Valdo, do Ricardinho Que vai passando à esquerda do seu vídeo E algumas das novidades para este jogo da decisão Precisa de dois gols de diferença 2x0, 3x1, 4x2, 5x3 Se tiver dois gols de diferença O time do Ceará fica com o tricampeonato O árbitro da partida é Anderson Daron Que eu falei agora há pouco Temos um dia hoje de muitas novidades Entre as novidades está a arbitragem Daqui a pouco a gente vai falar com mais calma sobre o árbitro de vídeo Nós estamos no protocolo da entrada em campo de Ceará e de Fortaleza A tamanha expectativa para a decisão do campeonato cearense Vá curtindo você também Cidade de comandar E você ligado Na Verdes Mares Autoriza o árbitro Mexe na bola o time do Ceará Está valendo a decisão do campeonato cearense A posição do Fernando Sopral Legal, lá vem cruzamento Soltou o Felipe E ele volta para defender Felipe Alves ia soltando no pé do Ricardinho Depois ele conseguiu se redimir E o Samuel Xavier está dizendo Autorizou o Daronco É Carlinhos ou Edinho? Edinho partiu Bateu para o gol No travessão Olha o gol Gol Do Fortaleza Roger Carvalho Camisa 4 Com o centro avante Bem colocado Bem posicionado A bola toca no travessão Roger Carvalho Mergulha para levantar O torcedor tricolor Com 10 minutos do primeiro tempo Anderson Daronco Dá aquela conversada Com o árbitro de vídeo Como de praxe O gol é checado Anderson Daronco diz Ok Autoriza a saída No levantamento Samuel Xavier Botou para dentro Da área A bola é perigosa Subiu Felipe Alves Leandro Carvalho Bateu bonito Gol E a bola Tocou no Felipe Vai para fora Tem escanteio Tenta dar uma resposta Imediato O time do Ceará Com o Leandro Carvalho Chutaço do Leandro Pegou de bate Pronto Olha lá A cobrança desse escanteio Joga na ensaiada Felipe domina Ele pega bem na bola Bateu para o gol Às vezes Ele pega bem na bola Passa a direita E apenas o tiro de meta Futebol Na Verdes Mares Aqui é emoção Já conhece A postura Levantamento Ricardinho Botou para a área Subiu Felipe Alves E um caminhão Atropelou Felipe Alves E foi o Ricardo Bueno Que ele vem Atropelando Fez a falta O goleiro está caído 37 minutos Do primeiro tempo O jogo está parado Aí a repetição do lance O cruzamento Quando ele sai Aquele choque E aí a perna Do Ricardo Bueno Pega forte Cruzvaldo Aí toca atrás Para o Felipe Arrumou Bateu para o gol Diogo Silva Bota a bola para fora Manda para escanteio Agora há pouco Eu falei Que o Felipe Pega bem Nessa ele pegou Na veia E essa bola Pode parecer fácil Ali na direção Do goleiro Mas observe A bola vai variando Vai mudando de sentido Por isso que quase Ele é traído Ali Mas conseguiu Mandar para esse Amadurecimento O Samuel tocou a bola Para o Roger Limpou Adiantou demais Saiu o Felipe Alves Está lá esperando O Valdo dentro da área Roger era do mesmo jeito Levantamento para lá O desviou de cabeça E a bola passa A direita Foi o Ricardo Por isso que deixou Para o Leandro Cavalho Lançamento para dentro da área Luiz Otávio Tocou de cabeça Felipe Alves Luiz Otávio Santério Beleza Cronômetro ajustado Zerado Está tudo certo Autoriza Anderson Daronco Mexe na bola Está valendo a segunda etapa Mais 45 minutos E uns minutinhos a mais De tempo complementar Certamente Para a gente conhecer O campeão de 2019 Devolução ali Para o Fernando Sobral Limpou a marcação No pé direito Bateu fechado Para as mãos Do Felipe Alves Na Arena Castelão 1 para o Fortaleza 0 para o Ceará Leandro Cavalho Passou pelo Paulo Passou pelo Paulo Roberto Era o que eu estava falando E mandou longe do gol Fala com o Ceará 7 minutos e meio Fabinho Levantou Para o Samuel Xavier De cabeça Para o meio Roger Samuel Xavier Errou Pode enviar Camiseta dupla Do Inacreditável Futebol Clube Lançamento Do Fabinho Uma para o Roger E a outra Para o Samuel Xavier Primeira jogada De aproximação Do Ceará De toque de bola Involvente Agora sim Utilizando as suas Armas ofensivas Jogadores técnicos Sendo construídos Só que não pode Desperdiçar É o último jogo Do campeonato cearense Você tem um Para o contra-ataque Com Osvaldo Já passou E já bota a bola Para o Massinho Massinho evitou a saída E vai para o contra-ataque Na velocidade Ele contra o Valdo Tocou no meio Para o Osvaldo Luiz Otávio Bota a bola Para fora Bota para a lateral E boa A marcação Chega Conseguiu tocar Leva vantagem Samuel Xavier Bateu cruzado Em cima do Carlinhos Felipe Alves Ia saindo do gol Roger Carvalho Todo atrapalhado O time do Cerá Está reclamando Lucas Vai voltando ali Para o Fernando Sobral Botou para a área Roger De cabeça Defendeu O Felipe Alves Já não estava valendo A pesada defesa Do Felipe Nesta decisão Neste clássico rei Tem disputa ainda João Lucas Na cobrança Do escanteio Bota a bola Para a área Roger De cabeça Felipe Alves De mão trocada Bota para fora Manda para o escanteio Um sábio Pelo árbitro de vir Neste clássico rei Autoriza o Daronco Ricardinho Botou para a área O toque de cabeça Adução É o Xavier E a bola passa Futebol Na Verdes Mares Aqui é emoção Prama Um brinde Ao que realmente importa Roger Carvalho A sobra Do João Lucas Vai passar O Ricardinho João Lucas Para a área De cabeça O Roger Cabeceia Ele manda De cabeça Por cima do gol Não é para fora Apenas o tiro De menta Vai entrar o camisa 10 Godot Sai o camisa 11 Osvaldo Vai saindo E bastante claro Abaldido Pelo torcedor Tricolor Lá para o Roger Confirmação Do tempo Do tempo Complementar Do adicional Do Leandro Voadem Ricardinho Bateu Para o gol E a bola Vai por cima Do gol Quando eu falar Leandro Voadem Por favor Entendam Anderson Daronco Anderson Daronco Do Rio Grande do Sul Hábitro da FIFA Está pedindo Para apitar O fim de jogo Alô Torcedor Tricolor O campeonato Cearense Em 2019 É seu O Fortaleza Solta o grito De campeão Cearense Em 2019 Rogério Sene Cumprimentando Todo A comissão técnica A comissão médica A festa No gramado A festa Na arquibancada A festa No estado Do Ceará inteiro O Fortaleza É campeão Cearense Em 2019 No campo Provaste mesmo Que não tem espivar Tua turma valente É sensacional Salve o tricolor De aço Salve o tricolor De aço